Mudou Mudou o tempo e o que eu sonhei pra nós Mudou a vida, o vento, a minha voz Mudou a rua em que eu te conheci Mudou a ilusão da paz do nosso amor Mudei as rimas do meu verso cru E o sol mudou de cor meu corpo nu Mudou o impulso aflito de dizer que não A lua é nova e a nova informação Muda meu céu e vai mudar meu chão A terra ardeu e o céu desmoronou E ao que fazei a flor não me ensinou E ao que sabei o sonho não mostrou Mudou 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 Quanto eu não morrer Eu quero ainda Eu quero ainda Te espero ainda Eu amo ainda Te quero ainda Te espero ainda Eu amo ainda Eu amo ainda Te quero ainda Te espero ainda Eu amo ainda Eu amo ainda Eu amo ainda Obrigado.